Oh, pressão! Que cheiro que aqui nos tem pressão Do vaqueiro chamar na bota E aumenta o som do paredão Eu rodo o mundo inteiro Mas eu não largo do meu sertão O orgulho de vaqueiro é derrubar Vou e o chão! Faz da papá! Tchau! 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 E vem curtir o meu piseiro Que aqui nos tem pressão Do vaqueiro chamar na bota E aumenta o som do paredão Eu rodo o mundo inteiro Mas eu não largo do meu sertão O orgulho de vaqueiro é derrubar Ele ouve o seu apontador E eu não frequentex Teve em filelista 這樣 Que não його do brand of At você Porque no rock A vqustando Tauta É o piseiro, eh? E começa a sexta-feira, eu vou cair na bagaceira E roubei pisar sapiceiro que a noite vai gerar Parti pra maquejada e curti com a mulherada Que a festa aqui só acaba quando o dia clarear Tem som de paredão, é vaqueirinha rebalando o bumbum pra mim Aqui nós tem pressão, derruba o apoio no chão Chamando a bota pra dançar o miúdinho Aumenta o som do paredão, minha pressão chegou, bebê E começa a sexta-feira, eu vou cair na bagaceira E começou a sexta-feira, eu vou cair na bagaceira Eu vou bebida sapiceiro que a noite vai gerar Parti pra maquejada e curti com a mulherada Que aqui a festa acaba quando o dia clarear Tem som de paredão, é vaqueirinha rebalando o bumbum pra mim Aqui nós tem pressão, derruba o apoio no chão Chamando a bota pra dançar o miúdinho Se é piseiro de paredão, bebê A catopa manda a voz, chama na pressão Boa pra dançar o miúdinho Use a piseiro de paredão E vem curtir o bairro e hoje a noite é louco e o briseiro vai rolar O som é diferente, contagia a gente, já que ninguém pode parar Desce como de gin, faz novinha maluca, sentando bem gostoso Descendo em pina bunda, faz que menina taralé me deixou malucão Dançando esse biseiro, é bola até o chão Dança biseiro E vem curtir o bairro e hoje a noite é louco e o briseiro vai rolar O som é diferente, contagia a gente, já que ninguém pode parar Desce como de gin, faz novinha maluca, sentando bem gostoso Em pina bunda, faz que menina taralé me deixou malucão Dançando esse biseiro, é bola até o chão É o meu cintês, sente a pressão É o meu cintês, sente a pressão É o piseiro E vem dançar o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro Vai ter cachaça Vai vaqueirinha Tudo oriçada Vai rebolando o bumbum Vai quicando vai Rebolando o bumbum Rebola o neném Vai rebolando o bumbum Vai quicando vai E o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Vai rebolando o bumbum e vai quicando vai Rebolando o bumbum Rebola o neném Vai quicando o bumbum Vai quicando vai E o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Arranca a top e manda vai, bebê Até nos paledão Serial de Santos É o piseiro, é o meu cintês do Brasil Batalhação E vem dançar o meu piseiro E hoje vai ter vaqueijada Meu carro tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro Vai ter cachaça E a morena é minha Tudo oriçada Vai rebolando o bumbum E vai quicando vem Rebolando o bumbum Vai quicando vai Rebolando o bumbum Rebola o neném E o raqueiro tá na pista e ele tá querendo mais Rebolando o bumbum Vai quicando vem Rebolando o bumbum Vai quicando vai Rebolando o bumbum Rebola o neném E o raqueiro tá na pista e ele tá querendo mais Oh, peça É som de paladão Reina Saki Jovem Oh, peça Cerebre Santos É o som que toca nos paredões Bota a pressão, bota o piseiro, bebê L é o cd, c de apoição E é a princesinha da balada Me deixando louco no bailão Peso no poder da sua sentada Rebolando esse rabetão E é a princesinha da balada Me deixando louco no bailão Peso no poder da sua sentada Rebolando o seu rabetão O que não vinha malvada Rebola na raba Que quando vai até o chão Tô pirado na sentada Tá parando o baila Essa mina é uma tentação Vou sentando, que candor Te deixo louco de prazer Só tenho carinha de anjo Mas na cama volto pra beber Vou sentando, que candor Te deixo louco de prazer Só tenho carinha de anjo Mas na cama volto pra beber E é a princesinha da balada Me deixando louco no bailão Peso no poder da sua sentada Rebolando esse rabetão E é a princesinha da balada Me deixando louco no bailão Peso no poder da sua sentada Rebolando o seu rabetão E é a princesinha da balada Rebolando a raba Que quando vai até o chão Tô pirado na sentada Tá parando o baila Essa mina é uma tentação Vou sentando, que candor Te deixo louco de prazer Só tenho carinha de anjo Mas na cama volto pra beber Tô sentando, que candor Te deixo louco de prazer Só tenho carinha de anjo Mas na cama volto pra beber Tô sentando, que candor Te deixo louco de prazer Só tenho carinha de anjo Mas na cama bota pra ferver Tô sentando, quicando Te deixo louco de prazer Só tenho carinha de anjo Mas na cama bota pra ferver Bota pressão, bota piseiro É a minha sensação, sempre é a missão É o piseiro mais cansante do Brasil, bebê Tchau! É a delícia LLCDs, sente a pressão Pra não voltar, me machucou Me fez chorar, você brincou Com meu amor, sofreu demais Mas já passou Eu aprendi a ser feliz Senti, senti, senti Eu aprendi a viver pra mim Eu sofri, mas te esqueci Eu aprendi a ser feliz Senti, senti, senti Eu aprendi a viver pra mim Eu sofri, mas te esqueci De tanto machucar o meu coração Eu aprendi a viver pra mim Eu aprendi a viver pra mim Sofri demais, mas já passou Eu aprendi a ser feliz Senti, senti, senti Eu aprendi a viver pra mim Eu sofri, mas te esqueci Eu aprendi a ser feliz Senti, senti, senti Eu aprendi a viver pra mim Eu sofri, mas te esqueci Aumenta o som do paredão Que a porcaria vai começar Aumenta o som, DJ Eu vou tocar piseira Aumenta o som, DJ Eu vou tocar piseira A pipoco do paredão tocando no Brasil Inteira a pipoco do paredão tocando no Brasil Aumenta o som, DJ Eu vou tocar piseira Aumenta o som, DJ Eu vou tocar piseira A pipoco do paredão tocando no Brasil Inteira a pipoco do paredão tocando no Brasil E a moreninha, descendo vai rebolando a bundinha E a lourinha, descendo rebolando a bundinha E a roivinha vai descendo vai rebolando a bundinha A moreninha, descendo rebolando a bundinha Como é que ela tá no salão, mas é? Mas ela ta que ta, que ta que ta Mas ela ta que ta, que ta Batapizeiro Aumenta o som, DJ, que eu vou tocar piseira Aumenta o som, DJ, eu vou tocar piseira Pipoco do paredão tocando no Brasil inteiro Pipoco do paredão tocando no Brasil Aumenta o som, DJ, que eu vou tocar piseira Aumenta o som, DJ, eu vou tocar piseira Pipoco do paredão tocando no Brasil inteiro Pipoco do paredão E a moreninha descendo rebolando a bundinha A moreninha descendo rebolando a bundinha E a lourinha vai descendo e vai rebolando a bundinha E a ruivinha vai sentando e vai rebolando E a moreninha descendo rebolando a bundinha E a moreninha descendo rebolando a bundinha A moreninha descendo rebolando a bundinha Olha como ela tá no salão, vai mas ela ta 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 Sentando sem parar Uou Bada pra essa bada pinzeira, bebê